As pessoas entram no estilo de vida minimalista por diversos fatores, algumas por causa do dinheiro, outras porque querem sair do paradigma comum, do senso comum, mudar a forma de pensar, abrir sua mente. Outras porque querem mais organização nas suas vidas, nas suas casas e assim por diante. No meu caso, eu acredito que foi a junção de tudo isso, um pouquinho de cada e também, como eu sempre falo, não existe evolução sem dor, infelizmente. Então juntando tudo isso, quando aconteceu a separação do meu primeiro casamento, é que foi a gota d'água para eu realmente querer uma mudança radical na minha vida. E conforme eu fui fazendo a mudança, eu fui identificando naturalmente que eu estava fazendo uma mudança para um estilo de vida minimalista. E por isso, hoje vou te passar 6 razões pelas quais eu gosto muito de viver esse estilo de vida, o estilo de vida minimalista. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje eu quero te passar as 6 razões pelas quais eu adoro esse estilo de vida, o estilo de vida minimalista. A primeira razão, não podia deixar de ser, é por causa do dinheiro. Porque realmente nós costumamos gastar menos dinheiro quando temos esse estilo de vida. Eu, quando não era ainda minimalista, eu costumava gastar com muitas coisas que hoje eu paro para pensar e penso. Nossa, quanto dinheiro eu, quanto dinheiro eu, quanto dinheiro eu podia ter poupado e hoje eu poderia estar ali usufruindo de juros sobre juros com dinheiro investido. Mas, como eu costumo falar, antes tarde do que mais tarde. Então, em determinado momento da vida, a gente tem aquele estalo e consegue enxergar que temos que mudar tudo aquilo que a gente vinha fazendo. Que para conseguir novos tipos de resultados, não basta fazer apenas o que já havia sido feito. E com um estilo de vida minimalista, poder poupar todo mês, poder fazer uma reserva de emergência, poder começar a investir, é muito satisfatório. É muito bom poder deitar na cama, botar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono. E ter uma boa relação com o dinheiro, saber lidar com ele, saber poupar dinheiro, ajuda bastante na qualidade de vida. A segunda razão pela qual eu gosto muito do estilo de vida minimalista, é que acabamos tendo menos coisas para cuidar. Menos coisas para limpar, menos coisas para fazer manutenção. Porque, como eu costumo falar, muitas vezes nós não percebemos, mas nós temos que nos indagar. Nós que possuímos nossas coisas, ou nossas coisas que nos possuem. Porque é tanto trabalho que elas geram, que muitas vezes nós é que estamos trabalhando para elas. Não são elas que estão trabalhando para a gente. Então, para uma coisa entrar na nossa vida, ela realmente tem que valer a pena. Ela tem que ter um propósito para estar ali na nossa vida. Ela tem que ter efetivamente alguma funcionalidade. Porque, imagina, você gastar tempo para comprar, pesquisando o preço, pesquisando loja, depois levando para casa. Tendo que arranjar um lugar para guardar. Tendo que limpar. Tendo que fazer manutenção. Tendo que comprar acessórios. Tendo que recarregar, dependendo do tipo de coisa que você comprou. E depois ainda ter que trocar quando der problema. Temos que pensar muito bem, com muita calma nessa hora, antes de sair comprando qualquer coisa e colocando na nossa vida, certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. E a terceira razão pela qual eu adoro ter o estilo de vida minimalista, é que você passa a ter mais tempo. Imagina, você já está comprando menos coisas. Menos coisas para cuidar, para fazer manutenção, para limpar. E aí, então, começa a ter mais tempo para si. Com esse tempo que começa a aparecer, você pode usufruir mais da sua vida. Pode realmente deixar entrar coisas que são essenciais. Coisas que realmente devem se encaixar ali no seu período de tempo que você tem para desfrutar. Por exemplo, fazer um hobby, fazer uma caminhada que é para cuidar da saúde. Começa a entender que deve tomar cuidado com vários pontos e áreas da vida. E aí você começa a se dar o luxo, entre aspas, de ter novas experiências. Fazer aquele curso de violão, aquele curso de canto, aquele curso de teatro. Coisas assim, sabe, que você tinha vontade de fazer, mas não tinha tempo para isso. Ou muitas vezes também não tinha dinheiro para isso. Então você começa a passar, ter tempo e ter dinheiro para poder usufruir melhor da sua vida. Para conseguir ter novas experiências. E aí você vai percebendo que as experiências falem muito mais do que a posse de coisas. E a quarta razão pela qual eu adoro o estilo de vida minimalista é quanto ao relacionamento. Eu comecei a prestar mais atenção no que é importante no relacionamento. No que temos que fazer para um relacionamento duradouro. Um relacionamento que haja cumplicidade. Um relacionamento onde haja troca. Onde um pode dar o melhor para o outro. E desta forma os dois se melhorarem. Os dois se evoluírem em conjunto. Um apoiando no outro. Porque conhecimento e amor são coisas que realmente a gente dá e nunca fica com menos. Imagina só, duas pessoas se encontram. E cada uma tem um conhecimento. Conhecimento X, conhecimento Y. Quando elas trocam esse conhecimento, elas não perdem. Elas somam esse conhecimento. E cada uma saem com os dois conhecimentos. A primeira sai com o conhecimento XY. E a segunda também vai sair com o conhecimento XY. Olha só. Conhecimento, amor, esse tipo de troca só enriquece a gente. É muito bom. E quando a gente para para refletir e pensar sobre isso, é que a gente entende o quanto é importante nós dedicarmos tempo, atenção, para que tenhamos um relacionamento que seja benéfico para ambas as partes. Afinal de contas, isso tem que ser bom para os dois, né? Senão, não vale a pena. A quinta razão pela qual eu adoro o estilo de vida minimalista é que com esse tipo de estilo de vida nós paramos de ficar pensando e comparando e querendo coisas. Por exemplo, sabe aquela coisa do vizinho que tem a grama mais verde? Então, quando você vê um conhecido, um amigo que comprou um celular novo, você acaba ficando com vontade também de ter um celular igual. Ou quando alguém comprou um carro novo, um carro legal, com uma nova tecnologia, que tem um painel super bonito, você acaba querendo também ter um igual. Esse tipo de coisa acaba, se dissolve, não dá mais vontade de você ficar querendo as coisas. E é muito legal isso, porque sabe aquele pensamento de que a primeira coisa que vem à sua mente é meu carro me leva onde eu quero, atende as minhas necessidades. Não preciso mais do que isso, né? Quando sai um celular novo, você já para para pensar, bom, meu celular está com quatro anos, mas ele está atendendo ainda a minha necessidade, não tenho nenhum problema com ele, para que eu vou trocar? Esse tipo de pensamento que a gente passa a ter quando temos o estilo de vida minimalista é muito bom. Faz, primeiro de tudo, poupar, e segundo, faz com que nós não tenhamos aquela vontade desenfreada de preencher vazios, preencher o nosso vazio comprando coisas, querendo ter felicidades momentâneas comprando coisas. Esse tipo de coisa deixa de existir, para de existir nas nossas vidas. E a sexta razão pela qual eu adoro o estilo de vida minimalista é que nós passamos a realmente gostar das nossas coisas. Então, assim, quando eu vejo o meu guarda-roupa e vejo minhas roupas, eu gosto delas, eu gosto de todas elas. São poucas, mas são as minhas prediletas. Então, assim, eu sempre estou usando a minha roupa predileta, eu sempre estou usando o meu tênis predileto, e eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu uso o que eu tenho de forma, assim, feliz. E esse tipo de felicidade é muito bacana, deixa realmente a vida mais leve. Porque, sabe aquela coisa de você, muitas vezes, está usando uma roupa, mas você não gosta muito dela? E você, então, pensa em comprar outra que talvez seja melhor? Esse tipo de coisa não acontece. Porque, realmente, se você fala assim, qual que é a sua camiseta predileta? Eu falo, é que eu estou usando. Mas, se você, então, está usando a que você prefere e as outras que você tem, você não prefere? Não, eu tenho um monte de camisetas iguais, ou quase iguais. Então, realmente, são as minhas preferidas. São poucas. São ali as camisetas que eu tenho para usar durante uma semana, que é o período que eu lavo semanalmente as roupas, né? Então, é uma semana, o lapso de uma semana é que eu vou usando as roupas. Eu tenho roupas para usar durante esse período e todas elas eu adoro. São as minhas preferidas. E assim vai. O meu celular, ah, é o meu preferido. Porque ele realmente atende tudo o que eu necessito. O meu notebook, realmente, é o meu preferido. É o que atende a minha necessidade e eu não preciso outro. Quando eu precisar, aí tudo bem. Eu troco e vai ser o meu próximo preferido. E beleza. Eu não vou ficar pensando que, ah, não. Saiu um novo modelo, agora eu tenho que pegar um. E aí eu só penso em trocar realmente um produto, um equipamento eletrônico, por exemplo, quando ele não está mais atendendo o propósito, a funcionalidade pela qual ele foi comprado. Só nesse momento. Porque fora isso, não tem mais essa necessidade nem a vontade de estar sempre atualizando, sempre comprando coisas novas. E por fim, ter um estilo de vida minimalista é muito bacana porque, com tudo isso que eu falei, faz a gente no dia a dia, cada vez mais, pensar, se questionar, refletir e começar a se entender um pouco melhor. Começa a perceber que, no passado, muitas vezes fizemos escolhas erradas e que agora existe a possibilidade de corrigi-las. Começar a pensar de forma diferente. Começar a agir de forma diferente. Tudo isso é muito legal porque a grande batalha de cada um deve ser melhorar um pouquinho a cada dia. Cada dia ser uma pessoa melhor. E não ficar se comparando com outros. Ah, aquela pessoa conquistou aquilo, tem sucesso naquilo, ganha tanto, tem tanto de dinheiro. Sabe, esse tipo de comparação não vale. A comparação que você deve ter é consigo mesmo. É sempre ver o que você pode melhorar. Você pode até usar outras pessoas como inspiração para se moldar no sentido de aprender como chegar em alguns pontos que você gostaria de chegar. Mas não ficar com aquele desejo de ter as coisas que outro tem. Isso é uma coisa que acaba realmente dissipando e não havendo mais na mentalidade minimalista. E com tudo isso, nós começamos a entender e a perceber o que realmente é importante. O que realmente é essencial para cada um. Porque cada um é um indivíduo. Cada indivíduo tem sua individualidade, tem suas prioridades de acordo com suas circunstâncias de vida. Mas aí cada um entende o que é essencial para si e também consegue perceber o que está mais, o que está em excesso ali para poder retirar e abrir espaço na vida. Se esse conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!